Neste vídeo você vai acompanhar a produção da gaveta, onde eu mostro toda essa parte aqui, não a parte da frente, mas o caixote, a fabricação do caixote, o encaixe dessa parte do fundo aqui, como é feito esses cortes, a seleção do material MDF de 15mm branco até a conclusão da gaveta. E já mostro aqui também, aqui tem uma dica, talvez não dê pra ver na câmera, aqui eu já marco as peças, isso que são peças de retalhos que eu tenho aqui, MDF 15mm branco, a parte interna da gaveta vai ser com MDF de 15mm, só que a parte da frente vai ter a tampa do madeirado, vai ficar bonitinho, né? Então eu pego com a treina nessa maior comprimento, vezes o menor comprimento e já marco na peça assim, olho pra peça, olho pro meu esboço e já vejo se vai ou não me servir esses retalhos aqui. Então eu vou estar aproveitando esses retalhos que eu tenho pra fazer essas duas gavetas, e nos meus planos estava um fundo de 6mm, mas eu vi que ela vai ser uma gavetinha pequena, 26cm de profundidade, né? Não muito larga, e eu vou estar usando uma chapa deucatex de 3mm aí. Vou estar fazendo um teste, como uma gaveta pequena não vai ter muito peso, vai dar pra fazer e vai ficar bacana também. Agora eu vou estar iniciando o primeiro corte dessas peças pequenas e curtas, eu noto que logo aqui tem um pequeno engrossamento, as duas peças, os dois pedaços estão com um pequeno, na verdade pegou umidade e deu um pequeno estufamento, então eu tenho que tomar o cuidado de cortar fora essa parte mais estufada pra não ter nenhum problema de ajustes depois na gaveta. Essa parte aqui, na câmera talvez não dê pra notar, mas está um pouquinho estufada, essa parte eu vou ter que remover, essa vai pra fora então, né? Vou aproveitar a melhor parte da peça. E aí E aí Tchau, tchau. 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 Vamos lá, velocidade média e vamos fitar essas peças. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, qual é o truque aqui? Eu nunca faço, nunca corto assim, boto o dedo aqui, eu coloco o dedo sobre essa parte aqui e vou cortando assim, olha aqui. Faço o começo aqui, o começo é mais difícil um pouco, depois eu coloco a mão no lado de cá, então eu uso esse lado aqui como referência e aqui eu faço corte. Eu nunca posso fazer esse movimento, eu nunca posso fazer dessa forma, porque daí eu vou entrar na peça, eu vou estragar a peça. Então sempre com o peso pra cá, cuidado pra não se machucar, pra não escapar e cortar a sua mão, porque ela corta bastante, né? Essa fica a dica ali, você pode fazer movimentos assim, assim, pra cá, né? A cola já secou, hoje tá frio, então... E do mesmo lado do outro lado, da mesma forma do outro lado. Como aqui tem uma borda mais estreita, acaba ficando mais fácil de cortar. Essa fita aqui é uma fita boa, bem resistente, né? É uma fita bem... ela é mais dura, não é aquela fita que se desmancha, prefiro essa. Mas ela é um pouquinho mais difícil pra fazer os cortes, o corte. Essa dica aí vale um joinha, né pessoal? Então deixa aquele seu like ali, não esquece de deixar o like. Se não, no fim, você acaba esquecendo o seu like. Se inscreve no canal. Isso aqui eu passo todos os segredos da fabricação dos móveis. Perfeito. E vamos pra próxima peça. Vamos mostrar, ó. Essa aqui é a borda mais estreita. Eu coloco um dedo aqui, ou dois, né? E olha ali, ó. Eu sei. Não precisa comprar nenhum afilamento especial, uma espátula afiada. Já faz o serviço. Se você fizer logo depois que a cola ainda não secou bem, mais rapidinho, é que hoje tá um dia bem frio, né? Aqui a gente tá com 18 graus agora. Então, ela fica mais durinha pra cortar. O ideal é que tem alguém que você passa, subir um pouquinho e já tem alguém cortando. Vai ficar mais fácil. Aqui assim, não sei se vocês conseguem ver, ficou um pouquinho de sujeira de cola. E essa cola aqui é da cola da coladeira, né? Aquela cola hot melt. E se eu usar, usar thinner, eu consigo limpar essa cola. Olha só. Com thinner, eu limpo ela também. Mas é pouquíssima coisa que ficou aqui, né? Uma beiradinha. Então, o thinner, ele acaba... Acaba amolecendo essa cola. Mesmo sendo uma coladeira de borda. Acaba amolecendo. E eu consigo limpar também, ó. Com thinner também. Olha só que maravilha. Pronto. Já ficou limpo. Fica a dica. Fica a dica. Fica a dica. Fica a dica. Tchau, tchau. 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 Pessoal, no próximo vídeo, vamos estar montando a parte frontal da gaveta, vamos estar fazendo esse ajuste aqui, da frente mesmo, de madeirado, madeirado da gaveta. E como que eu consigo fazer esse ajuste para ficar certinho nessa posição aqui, todas as gavetas certinhas, porque não tem como eu botar o parafuso, passar a mão por dentro, então tem um truque ali, eu vou estar mostrando no próximo vídeo, acompanha aí. Desde lá, deixe seu like e aquele abraço.